Era um domingo, 4 de outubro de 2020, e a igreja esperava todos os freis para a celebração de São Francisco de Assis. Mas a comunicação do então parco Frei Alex, logo no início da missa, deixou a comunidade presente surpresa. Do dia 3 para o dia 4, Francisco de Assis faz sua passagem, parte deste mundo para a casa de Deus. Nesta noite, do dia 3 para o dia 4, o Frei Policarpo também fez sua passagem para a casa de Deus. Apesar de ser época de pandemia, milhares de pessoas participaram do velório realizado na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. O seu corpo foi sepultado dentro da Igreja Matriz São Pedro, uma homenagem eterna da comunidade que o acolheu, e a ela o franciscano dedicou a maior parte da sua vida. O nome de batismo é pouco conhecido, Inácio Berri, veio ao mundo em um domingo, dia 13 de julho de 1924. Nasceu em Rodeio, Santa Catarina, quando o município era uma pequena vila rural formada por imigrantes italianos. Inácio era o décimo de 11 filhos do casal Félix e Melânia Berri. Começou seus estudos no Seminário de Rio Negro, no Paraná, aos 11 anos. Aos 19, tornou-se noviço em sua cidade natal. Ingressou na Ordem dos Frades Menores em dezembro de 1943. Estudou filosofia em Curitiba e teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fez a profissão solene no dia 21 de dezembro de 1947 e foi ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1950. Durante o período de formação, os estudantes escolhiam um novo nome. O dele foi policarpo, que significa o que frutifica várias vezes, que tem ou que produz muitos frutos. Em 1956, com 32 anos de idade, chegou a Pato Branco, onde permaneceu por 64 anos. Quando o policarpo chegou a Pato Branco, a região sudoeste vivia um dos movimentos mais importantes da sua colonização, a Revolta dos Poceiros. Naquela época, o rádio era o único meio de comunicação entre os colonos. Era através dele que os agricultores se organizavam contra as companhias. Tudo passava pela então Rádio Colmeia. Frei Policarpo compreendeu a importância quando chegou à cidade e trabalhou muito para que a província adquirisse o veículo de comunicação, o que aconteceu no dia 4 de outubro de 1957. Foi ele o grande idealizador da Fundação Cultural Selinalta, criada em 1979. A fundação é composta pelas rádios Selinalta AM, Movimento FM e TV Sudoeste. Policarpo acompanhou de perto a construção da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e participou ativamente do desenvolvimento de dezenas de comunidades rurais de Pato Branco. Como homenagem pelos serviços prestados à comunidade patobranquense, Frei Policarpo recebeu o título de Cidadão Honorário em 1983. Em 2006, recebeu o título de Cidadão Honorário do Paraná. A mais recente honraria foi a Comenda Ordem Estadual do Pinheiro, a mais alta honraria concedida a cidadãos que contribuíram com o desenvolvimento do Estado.